Quando você tem um problema, parece que o teu problema é o maior problema do mundo. Porque é você que está sentindo essa dor, né? É você que está enfrentando esse desafio, é você que está buscando uma solução, uma saída, que às vezes dá um desespero. Que você não vê a solução, você não vê a porta aberta, porque o desespero é um bloqueador, né? O desespero é um sentimento que manda uma mensagem para o universo de que não tem saída. Se você está desesperado é porque não existe saída. E eu vejo tantas pessoas nessa situação e eu recebo, gente, mais de duas mil mensagens por dia. Não consigo nem ler todas, mas as pessoas estão angustiadas, desesperadas. E por mais que elas assistam os vídeos, parece que não entra dentro do coração delas, né? As respostas que eu estou dando, porque a resposta está na mudança de sentimento, está em manter a paz interior. Tudo que eu compartilho aqui são ferramentas, são dicas para você mudar você por dentro. Quando você muda por dentro, quando você limpa as suas memórias negativas, a sua realidade muda porque a sua realidade é reflexo do que você sente, do que você pensa, do que você percebe da vida, de como você acredita que a vida é. Se você acredita que a vida, que você está fadada ao fracasso, que o teu problema não tem solução, assim é para você. A solução não aparece, você tem que mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de perceber, né? É a tua maneira de agir. E eu recebi um relato aqui de uma moça que chama Cristina, que eu quero que você ouça. Você que está achando que o teu problema não tem solução, ouve isso aqui que eu vou compartilhar com você. Oi amiga, posso te chamar assim? Porque é exatamente esse sentimento que eu nutro por você. Há pouco mais de uma semana eu te encontrei no YouTube. Eu tenho o hábito de dormir ouvindo música relaxante. E por um motivo que o universo sabe bem qual é, rodou um vídeo sobre o Ho'oponopono liberando memórias dormindo. Até então, eu não sabia do que se tratava essa prática. Por isso, resolvi dar uma breve pesquisada na internet, e foi quando me deparei com os teus vídeos. Sua forma simples, clara e objetiva de falar me chamou a atenção. E gostei dos testemunhos que ouvi. Então, o que aconteceu? Desde o ano passado, eu e a minha família estamos passando por uma situação difícil financeiramente. Mas eu creio que tudo será por um breve período. Nós chegamos numa situação de não temos dinheiro para manter as contas básicas da casa no dia a dia. Fizemos alguns empréstimos na tentativa de quitar nossas dívidas. E foi um erro. O telefone já nem atendemos mais por conta das cobranças. E eu descobri há dois meses que estou com câncer no colo do útero. E nesse primeiro momento, quando veio essa notícia, eu fiquei profundamente abalada. Isso me tirou totalmente o equilíbrio. Agora, eu tinha que lidar com a má fase financeira da família e ainda esse diagnóstico nada positivo. Seus vídeos, seus ensinamentos e a prática de tudo que eu tenho aprendido está me ajudando a passar por tudo isso. Eu tenho feito o Ho'oponopono todos os dias. Inclusive, na intenção de me perdoar. E perdoar outras pessoas. Eu chorei muito ao fazer isso. E eu senti que realmente precisava que isso acontecesse para conseguir receber as bênçãos que eu sei que estão chegando. Sabe o que aconteceu, Beth? Eu recebi um valor, um dinheiro inesperado de umas amigas do meu trabalho. Elas fizeram uma rifa. Uma rifa quando souberam pelo que eu estava... Quando elas souberam o que eu estava passando, elas me fizeram uma rifa. E me deram o dinheiro dessa rifa. A minha mãe, no trabalho dela, ganhou uma máquina de lavar roupas dos funcionários. Porque eles souberam que a máquina dela tinha quebrado e ela estava lavando roupas à mão. E ela ainda vai ganhar duas cestas básicas de dois colegas todo mês. Porque esses dois rapazes, que são solteiros, disseram que a cesta que eles recebem da empresa é muito alimento. E aí eles acabam não consumindo tudo e vão dar para a minha mãe. Duas cestas todo mês. Olha só que bênção, gente. A minha tia veio na minha casa nesse fim de semana, sem que esperássemos, e fez uma compra grande no supermercado e nos deu. É bênção que fala, Bete. Eu e minha mãe temos gritado todos os dias, aos quatro ventos, vida que vem me surpreendendo! Surpreenda-me ainda mais! Gente, que lindo! Todos os dias eu pergunto ao universo o que de espetacular e grandioso eu posso esperar dele? Porque eu sei que tem algo maravilhoso vindo aí. Amiga, eu te amo. Eu sou grata pela tua vida. Que Deus te abençoe sempre. Eu tenho certeza que logo eu vou voltar para contar a minha vitória sobre o câncer e sobre essa fase financeiramente. ruim que eu estou passando. Porque já está chegando o fim. Beijão, amiga! Gente, não é lindo esse relato aqui da Cristina Santos? Eu achei incrível. Eu vou postar esse relato hoje no meu Instagram. Inclusive, eu te convido para ir no Instagram para você ler lá nos destaques do Ho'oponopono todos os relatos de milagre que eu recebo todos os dias estão lá. Vários, tem vários destaques do Ho'oponopono porque é muito relato, muito relato. E eu te convido a ir lá ver esses relatos para te inspirar a praticar o Ho'oponopono. Porque olha a mudança, né? A Cristina e a mãe dela estão nessa situação há mais de um ano. Mas olha só as bênçãos que chegaram na vida delas quando a Cristina começou a praticar o Ho'oponopono. Uma semana de prática as meninas no trabalho dela fizeram uma rifa e deram dinheiro para ela. A mãe ganhou uma máquina de lavar roupa dos funcionários. Mas os funcionários, por que decidiram dar somente agora? Você percebe quando você muda a vibração, você muda a tua vida? Quando você muda por dentro, ela fez a prática para perdoá-la, né? Porque quando você tem uma doença dessa, né? O câncer, o que que é? É muita mágoa, é muita coisa que você absorveu, que você não soltou. E quando você limpa, tudo é possível, tudo é possível. Eu não tive câncer na minha vida, mas eu tive uma doença, né? Que eu quase morri por infecção causada por superbactérias e eu me curei. Eu me curei. Eu sou naturalista, eu não tomo remédio. Há mais de 20 anos eu não tomo remédio. Eu me curei. Padrão mental. Porque eu sempre acreditei na cura. Eu sempre me vi saudável. E o segredo, Cristina, é você se ver saudável. Porque você é saudável. E faz o Ho'oponopono. Minha saúde abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoa, Sograta, eu te amo. Minha saúde abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoa, Sograta, eu te amo. E quando você for fazendo Ho'oponopono para a tua saúde, as memórias que causaram tudo isso, elas vão se desprendendo. E pode ser que você tenha muitos sentimentos desagradáveis e que venham muitas lembranças do passado e de pessoas com as quais você teve atrito e que você tem que perdoar. Isso é maravilhoso. Então perceba essas memórias vindo à tona. Perceba esses sentimentos ruins. Perceba tudo que está vindo. E purifica. Faz o Ho'oponopono para cada pessoa. Limpa, cura. Se liberta. O perdão liberta. Ele cura. E se veja saudável. Não dá vida para a doença, não. Ela não existe. Isso aí não existe. Abençoa, né, essa oportunidade maravilhosa que a vida está te dando de reconhecer, de olhar para dentro de você. Porque muitas vezes você passou muitos anos olhando para fora. E com essa doença, com o surgimento dessa doença, é uma oportunidade da vida para você olhar para dentro de você e reconhecer em você o que você precisa mudar. O que você precisa melhorar. Quem que você tem que perdoar. e fazendo isso você vai se libertar da doença e de todas essas algemas, dessas amarras que te conectam com as coisas desagradáveis e que estão gerando aí essa escassez financeira. Quando você limpa dentro de você, você se alinha com o fluxo da abundância, né? E o dinheiro naturalmente vem. Porque tudo é alinhamento, né? Quando você limpa dentro, manifesta fora. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então faz o Ho'oponopono para você, para a tua saúde abençoada, né? Para o teu dinheiro abençoado, para a tua vida abundante abençoada. que tudo de maravilhoso já está acontecendo na tua vida. E seja grata, né? Olha quantas bênçãos, quantos milagres, quantas pessoas abençoadas na tua vida. Agradeça a cada uma delas, né? É bênção que fala? É. É bênção que fala. E você tem muitas bênçãos para agradecer. E você, gente, você que está me ouvindo, gostou dessa história, eu te convido para ir lá no Instagram e ler muitas mais que tem lá que está cheio, ó, está cheio, está cheio para te inspirar. Se você tem alguma dúvida de que o Ho'oponopono funciona, vai lá no Instagram, lê os relatos, nos destaques do Ho'oponopono. Tá bom? Eu sou Beth Russo, um super beijo para você. Cristina, abençoada, eu te amo, gratidão por compartilhar a tua história e permitir que eu divulgue, né? Gratidão, gratidão. Eu amo você. Até sempre. Tchau, tchau.